Hoje que é o nosso último vídeo, Guilherme, que vai começar. Nosso último vídeo? Panetone do povo. É o último panetone do povo. Opa, tudo bom? Boa noite. E aí, gente? E aí, purins? Como é que vocês estão? Beleza? Chama? É isso aí. Esse é o último panetone do povo, né, Guilherme? É isso aí. Vamos embora. É o último mesmo? Não sei, Fianne. Tu que compra no mercado? Não, eu tô falando do dia do Natal, que esse vídeo vai entrar no ar. Acho que esse é o último. Hoje é domingo? Hoje é domingo. E aí, semana que vem já é o Natal? Ah, não. Já é? Já acabou dele. Você acha que é o último? Ou será que é o penúltimo? O que que vocês... Eu não vou prometer nada. Agora que eu caí na real, que esse vídeo vai sair uma semana antes do Natal. É, mas se vocês quiserem mais, aí vocês colocam nos comentários aí. Mas assim... Mais um, você fala, Marília, já deu panetone, já comi tudo que tinha pra comer. É, mas a hora que fala que quer mais outro, já deposita o dinheiro na nossa conta. Um real, dois reais, aí quando eles compram uns panetones aqui, é o bicho caro. É isso aí. Hoje tem um negócio aqui, que é o bicho. Vamos começar por esse aqui? Pode ser. Eu tô curiosa. Fica à vontade. Nossa. Tá aí pra vocês o panetone de prestígio. Esse panetone foi R$19,99. Tem 400 gramas e tá sempre aí o Guilherme com um sorriso no rosto, um cara feliz e alegre e contente. É, meu irmão. E vocês vão ver dentro aí agora. Por favor, Guilherme. Câmera 2. É um panetone ousado. Vocês podem reparar que tem uma certa loucura ocorrendo aqui. Vamos ver a fatia que eu cortei, que ela parece que desapareceu. Ó, tem um negocinho branco ali dentro, meio tímido. Mas tem, né? Vamos ver. O Guilherme vai ter o direito de dar a primeira mordida, talvez, do último vídeo do panetone do povo desse ano. Vai lá, Guilherme. É, eu vou te falar uma coisa que me chamou muito a atenção nesse aqui, ó. Eu, de todos que a gente provou, eu acho que esse é o panetone mais cheiroso. Deixa eu cheirar? Não, não. Só eu vou cheirar. Hum, hum. Ah, tá com nada. Que negócio, né? Gosto é igual a qualquer coisa. Cada um tem o seu. Eu gostei muito. É, sem antes provar, claro. Só do cheiro mesmo. Vamos mordê-lo. Eu tenho que mostrar mordê-lo, que a Marina fica louca que eu... Que ele corta na edição a gente comendo. É só a gente assim. Ó, eu vou comer. Opa! Tá gostoso. Parece mágica. Então fica, enquanto eu mordo, você fica falando alguma coisa pro povo se interagir. Não, fica pro povo ver que você mordeu. Vai lá, ó. Eu vou falar também comendo, então, assim, ó. Falando em cima do pedaço que eu vou comendo, sabe? Tem coisa pior que comida falada. Já diria minha mãe. Gente, o que eu tô falando em cima da comida? Não fica falando em cima do panetone, não. Vou lá morder. Vou morder a parte que tem o recheio aqui. Nossa! Rapaz! Tem muito recheio dentro, ó. Não sei, gente. Não sei se gostei. Eu amo o Prestigio. Não sei, não sei, não sei. Tô em dúvida. Você sabe o que que eu não senti aqui? Gosto de Prestigio. O gosto do Prestigio. Também. Que coisa! É um chocolate, assim, é até bom o panetone. É molhadinho, não é aquela coisa seca. Também não é muito molhado. Tem bastante recheio. Não parece quando a Marina cortou. Você viu no vídeo ali. Que tinha muito, né? Mas quando tu morde, tem um recheio escondido dentro. Mais ainda. Ó, não tem gosto de Prestigio. A massa é escura, mas não tem gosto de chocolate. Não. Nem gosto de pão normal. Eu tava esperando morder o negócio com gosto de Prestigio. Foi por isso que me deu essa confusão mental. Porque a parte do... Que é escura aqui, eu achei que ela teria um gosto de chocolate. E não. Não tem cheiro e nem gosto. Não é seco. É um panetone molhadinho. Você vê que tem um negócio de coco, mas eu não tenho gosto de coco. Ah. Não achei com gosto de Prestigio. Não achei ruim, óbvio. Não, não é ruim. O panetone é gostoso. Mas não tá nem perto dos melhores que a gente provou aqui. Nem o pão tem o gosto do pão do panetone. Não. Não ficou com gosto de panetone, não ficou com gosto de chocolate, não ficou com gosto de Prestigio. Ele tem um gosto próprio. Não tem um gosto de chocotone, sei lá o que que é isso. Né? É, não... Mas assim, é bom, mas não tem a... É bom, mas não é do meu paladar, não. Não é a pegada do panetone, chocotone, isso? Não, não é. Esse eu vou dar pra minha sogra. Esse você vai dar, né? Vou. Então você já viu o tanto que ele gostou. Fica aí. Vou mostrar a dica do tanto que ele gostou desse panetone. Eu realmente, assim, não fiquei fã desse panetone. Não é um panetone que eu compraria de novo, não. Gente, eu vou contar uma história aqui. Aconteceu... Acontece, vem de algumas duas semanas pra cá. Duas, não. Três. Minha sogra, ela tá que me elogia. Quando a pessoa te elogia do nada, assim, nunca te elogia. A gente te elogia do nada. Ah, te adoro nos vídeos, não sei o quê. Agora fala quais são os elogios que ela tá achando. Eu vou te falar uma coisa. Desconfie. Pra qualquer coisa. Não precisa ser só da sogra. Desconfie. Aí eu falei, gente, por que que ela tá me elogiando, né? Eu falei, dinheiro não é que... Né? E aí eu falei, o que que será que é? Eu lembrei. Ela tá vindo para São Paulo. Chega hoje, inclusive. Não, já chegou. Porque hoje é domingo, ela já chegou na sexta. Chega no dia que a gente está gravando esse vídeo. Aí eu falei, hum, tá querendo ficar aqui em casa, não quer pagar uma diária. Por isso, esse é o motivo do elogio. Desconfie sempre, de qualquer pessoa. Vocês vão ver o tanto que o Guilherme é louco. Do jeito que ele falou, parece que ela sempre pagou diárias ou pagou hotel, mas desde que a gente mora aqui, ela veio pra cá. É que ele é doido mesmo, tá, gente? Tá bom, tá bom. Releve o tanto que o Guilherme é doido. Mas desconfie sempre de uns elogios a mais aí. É, mas isso é verdade. Ela adora o Guilherme. Isso aí foi brincadeira da parte dele. Mas você fica desconfiado mesmo. Já fica a dica pra esse ano, gente que fica puxando o seu saco do nada. Você pensa, por que que será? Algo de errado não está certo. Exatamente. Fica a dica aí da malandragem pra vida. Que nós dois tem cara de otário. Mas não somos. Somos. Mas às vezes a gente não é. E é isso aí. Vamos pro próximo, Guilherme. Chama. Tá aí com vocês o Chocotone Max. Sabor ovo maltinho. Você gosta de ovo maltinho? É. Eu adoro. Não com leite, com nada. Mas eu gosto de coisa de ovo maltinho. Tipo, brigadeiro de ovo maltinho. Adoro. Aquela crocância dá um que a mais na vida. E esse panetone acho que foi 20 reais. Sei lá. Botei até num prato porque esse aqui ele tem um plus que eu achei muito, muito legal. Primeiro, ele vem essa camada de chocolate. Vocês podem ver que essa partida aqui foi o que eu fiz. Mas ele veio um saquinho de ovo maltinho pra você jogar aqui em cima. Gostou? Gostou dessa inovação? Muito bom. Todos os panetones que a gente provou da Balduco até agora foram assim. Foram massa. Nossa, deu um eco aí. Foram massa. O bicho pegou. E eu tinha certeza que ele ia ser diferente. Filme isso aí, Guilherme. Pega essa maldade aí dentro. Panetone pura malícia. Não achou? Eu achei loucura. Não, caprichadíssimo. Vou abrir. Polvilhe sobre os pedaços de chocotone. Quase percociso aqui. Está o bicho. Agora eu vou polvilhar o negócio aqui que me mandaram, ó. E vou dar a primeira mordida que eu estou no meu direito. Ela não cheirou? Porque eu sou o cheirador de panetone, filho. O negócio é meter o nariz nos alimentos, né? É que o nariz é pequeno, né? Olha o tamanho da lapa de lado, assim, ó. Eu achei super interessante o negócio do crocante aí em cima. Dá um quê? Você não acha? Esse ovo maltinho aqui deu um quê? Eu não gostei. Do ovo maltinho? Eu gostei. Mas eu achei esse panetone mais seco que todos os outros que a gente provou da balduco. Você não achou? Todos os outros que a gente provou da balduco, eles fazem aquela massa na boca, assim, que eu gosto. Você morre de panetone e você vê que é uma coisa só. E esse eu achei meio seco. Mas acho que essa polvilhadinha ali do maltinho deu um gostinho. Eu acho que ficou doce. O negocinho que tu botou em cima. E os outros realmente são melhores que esse. Esse recheio que está aqui dentro é muito, mas muito doce. É, muito doce. Esse é aquele panetone que tu vai comer um pedaço e tu vai parar. É o bom que dá pra... É aquele. Foi a mesma coisa que a gente falou dos outros da balduco. Você vai dividir com a família toda. Os recheados. Vai levar uns seis meses pra comer. Não na sua família. Não aqui em casa. Isso aqui é dez minutos. É o tempo de abrir e partir. E o polvo já botou pra moer. O polvo eles nem abrem. Eles já cortam pela caixa, assim, né? Cerrando o papelão da caixa. O polvo aqui é bruto. Gente, achei muito doce. O polvo aqui não, tá, gente? O polvo que está vindo ficar na minha diária gratuita. Ou seja, meus familiarezinhos. Tadinho dos meus bichinhos. Gente, achei muito, muito doce. Não achei com gosto de ovo maltinho. Também não. É, é porque eu não tenho o costume de tomar esse ovo maltinho. Eu nem lembro... Eu tenho. Adoro milkshake do Bob's de ovo maltinho. Adoro. Nunca tomou milkshake do... Eu posso ter tomado, mas assim, não tenho recordação alguma. Não achei com gosto de ovo maltinho. E tem um creme de chocolate no meio que é muito doce. Acho que esse crocante é interessante na textura, na boca ali, quando você joga polvo e o negócio. Mas é muito, muito doce. E acho que faltou um negócio que nos outros tinha. Todos eram muito úmidos. E esse eu não achei muito úmido. Esse é mais seco, realmente. Eu achei ele mais seco. Achei ele mais seco. E aí, no total, na boca, não vira um negócio tão sensacional. Igual era aquele de caramelo. Igual era o clássico deles. Que eu achei muito gostoso. Assim, foi o que eu menos gostei de todos porque eu provei da Balduco. Todos os outros foram excelentes. Esse também é gostoso. Mas como era Balduco, o meu nível já estava mais em cima. E falei, esse negócio vai ficar... É, muito gostoso. Porque eu já tinha provado os outros. E não foi tão gostoso assim. Acho que deu pra entender. Não deu, Guilherme? Não, não. Repete, pessoal. Acho que não. É, então. Eu achava que os outros... Ficou com medo de eu repetir, né? Claro que fiquei. Falei assim, não entendeu a piada, né? Não entendi. É que eu sou... Eu sou muito espertinha. Aham. Queria aproveitar antes da gente ir pro próximo, pedir um like pra gente comprar alimento. Gente, eu vi que os likes caíram porque eu parei de pedir like nos outros vídeos e você só dá um like quando eu peço o like. Então você agora... Nesse momento que eu tô falando essa besteira aqui, ó. Besteira. Isso aí é besteira que eu tô falando. Você arrasta, clica no joinha. Nesse momento aí, ó. Viu o clique dele que suave, ó? E clica no joinha. Ó, vai fazer até barulho, ó. Ó. Faz barulho? Eu acho que não faz barulho. Na edição, filha, eu vou botar uns barulhos. Mas mesmo quando clica, não faz barulho. Foi errado esse seu pensamento. Dá um like. Porque eu sei que vocês não fazem por maldade, mas a gente esquece mesmo. Não, realmente. Eu assisto vídeos também, eu esqueço. Eu só lembro a hora que a pessoa pede. Ah, bonita. Esquece de dar nos outros e pede pro seu, né? É por isso que eu tô pedindo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, gente? Escreve que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Guilherme? É isso aí. Eu não esqueço. Sempre que eu gosto de uma pessoa, tá lá dando like, me inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos dela, porque eu sou essa pessoa que faz pros outros aquilo que eu quero que faça pra mim. Pega o próximo panetone. Isso foi um tapa na minha cara, filho. Chega a doer. A próxima caixa, o Guilherme acabou de fazer um comentário que eu realmente concordo com ele. Não sei se é a mais bonita, mas é uma das mais bonitas que a gente já viu até agora. Santa de Virgens Gomer Frutas Especiais. Junto com o produto, veio um açúcar de confeiteiro, porque na capa ele tá com um negocinho branco em cima, assim, ó. Ele é o mais amarelo que a gente já testou. Ó, vem o cheiro de fruta. Testando, aprovou, né? Provou. Já faço a minha consideração aqui que a quantidade de fruta cristalizada foi excelente, porque tem uns panetones que é uma fruta aqui, outra lá na China e já viu bastante fruta. O cheiro não é de panetone. Pra gente, não é possível, porque hoje não daremos sorte com esse panetone. Põe aqui que eu vou ainda salpicar açúcar. Não, não vou salpicar açúcar, não, porque essa açúcar é um açúcar de confeiteiro. Ela é mais um enfeite, pra ficar bonito o panetone assim por cima. É só pra gente reclamar que vai ficar doce. É, eu não vou botar isso aqui pra gente ter um acelerazinho. Muito obrigado. Isso aí, não vou botar não. Vamos lá. Comendo papel. Deixa o papel pra lá, vai comer com papel. Esse aí não é molhado, nem seco. O Guilherme tá difícil de engolir. Opa, me pega uma água aí, cara. Primeiro eu vou beber. Desse panetone, ele foi 18,99. E aí o meu parâmetro é, a gente provou um visconte, que eu acho que foi 7,99, foi 6,99. Tava delícia. Ou seja... Eu achei bem seco, tá? Não, já provei mais seco. Acho que ele forma aquela massa, ele forma massa, não esfarela, ele forma massa na boca. Ele é muito maçudo. É. Não é ruim, tá? Não é ruim, mas ele é muito maçudo e aí na hora de mastigar e tal, não sei o quê. É bom que eu acho que também dá economia. Se é mais difícil da pessoa comer, ela come menos, né? E a gente tem que pensar nisso no Natal. Não tem que só comprar coisa gostosa que é fácil de comer, senão você vai sair no prejú. Compre umas coisas que é mais difícil do povo comer, um pouco mais dura. Pode ser, pode ser. Tu não acha? Não, mas ele é gostoso. Ah, é uva passa aqui? Como é que chama? Frutas cristalizadas. As frutas cristalizadas são muito boas. Na verdade, eu tô achando que não é fruta cristalizada pela cara. É só passas, damasco e ameixa. É a tríade que eu amo. Eu amo essas três coisas. Uva passa, damasco e ameixa. Eu só não como mais ameixa porque me dá dor de barriga. Desculpa compartilhar essa intimidade aqui com vocês, mas eu sou louca por ameixa, mas eu não posso comer muito porque aí fica difícil pra mim. As frutas são muito boas. Por questão damasco, uva passa e ameixa. São deliciosas. Não, são frutinhas de qualidade, não é qualquer frutinha. Não é verdade? Frutinhas de qualidade, Sam. Não é verdade? Eu gostei da sua descrição, frutinhas de qualidade. Sam, o que me pegou foi, eu acho que a questão da massa mesmo, que é muita massa, parece que foi muito prensado. Parece que o polo cresceu, é. E aí tu fica mastigando, tu pega um pedacinho, tu fica mastigando. Sabe o que dá a impressão? Vou falar. Você pega a massa de panetone, aperta assim, Esse bloco aqui, tá vendo a massa bem compactada? Esse panetone todo é como se a massa estivesse bem compactada. E você enfia na boca, parece que tem um pedaço de panetone na boca. A massa é gostosa, embora eu não acho. Ele não dissolve. É, não, ele ficou amassudo. É. Embora eu acho que não tenha tanta essência de panetone que eu gosto. Não tem gostão de panetone. As frutas que ele estalizava, achei sensacional escolher essas três frutas, mas acho que ele podia ser mais aerado, né? Mas menos compactado. Essa palavra é tudo, tudo, pra qualquer coisa, como é que tá? Tô aerado. Cabe em qualquer situação, mas as frutas foram sensacionais. Eu não gosto de fruta cristalizada. Eu também não. Eu amo fruta desidratada, mas eu detesto fruta cristalizada. O Guilherme achou difícil de engolir, mas continua engolindo. É porque os bikes mudam, a minha... Porque eu posso mudar, não posso? Pode. Pois é, não mudou. Eu só achei maçudo. É, não é ruim não, gente. Achei maçudo. Longe disso, tá? Pelo amor de Deus. É porque teve panetones que a gente provou assim, meio ruim. Não, teve uns aí. É panetone bom, mas a gente já provou melhores. É porque aqui agora já tem o parâmetro dos outros ou todos os outros que a gente provou. E aí eu lembro do Visconti, que foi baratinho e foi assim, surpreendente. Foi mesmo. Mas o próximo panetone que vem aí é de Red Velvet. Segura essa bomba, né, Guilherme? Chama. Chama. O próximo panetone que vem aí é da Mr. Cheney, que eu só achei que eles me deram esse panetone. É uma marca super famosa que tem aqui em São Paulo. Tem um monte de quiosque, um monte de coisa. E eles vendem cookies. É super famoso os cookies deles. E eles fizeram esse panetone que é de... Olha de que que é esse panetone. Red Velvet. Alguma outra coisa, gente, que eu já perdi. Mas eu lembro que era creme de avelã. Acho que eu enchei creme de avelã. Olhando assim, é um panetone estranho, não é, Guilherme? É. É um panetone peculiar, mas a gente não pode julgar um livro pela cara. Não é, Guilherme? Ai, que bregueira. Vou abrir o panetone aqui. Ele é diferenciado. Eu tô achando que ele tá totalmente molhado. Tá. Pegando nele, mostra aqui dentro, Guilherme. Vamos lá. Pegando nele, eu já vejo que não é... É que é um negócio diferente, ó. Ele é bem, bem... Acho que ele é bem maçudo. Gente, tá difícil até pegar. Olha a loucura. Nossa, não tem aquela... Ah, a embalagem já ficou ali. Cheirou? Não cheirou, né? Eu vou apostar que ele é muito bom. Tem um cheiro de laranja? Também tem gosto. Eu senti um gostinho de laranja. Ele é diferente de tudo, tudo, tudo que eu provei. Até a massa. Não parece panetone, parece outra coisa. Seria tipo assim, um bolo gostoso. Ele é gostoso. Fiquei confusa, né? Dá uma confusão, porque ele não tem gosto de panetone, não. Ele é um bolo. Ele é tipo um bolo. É. Muito molhado. Bem airado. Não. Olha aí os buraquinhos. Não. Ele é molhado, mas a massa dele... Eu quero morder essa parte de cima, que eu acho que é mais docinha. Ele é até estranho de comer assim, segurando, não. Porque ele suja a mão todinha. Esse negocinho branquinho que tá em cima, não me agradou o gosto dele, não. É, eu achei estranho também. O pão, bem molhadinho. Né, o panetone é absurdamente molhado. Ele vem espalhado por ele inteiro, assim, um negócio de Nutella. Ele é muito gostoso. Ele não tem gosto de panetone, não tem cheiro de panetone, ele tem cheiro de outra coisa. É gostosa, mas não é panetone. Não. Tá longe... Aqui tá totalmente longe do panetone. Eu gostei porque é um negócio diferenciado. Às vezes você tá só comendo panetone, que é o nosso caso. Panetone, 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 vai um negócio diferente. Aí a gente acha gostoso. É um negócio que eu gostaria de comer, gostei, mas é... É isso aí, eu gostei. Não, ele é bom, é porque a gente tá acostumado é panetone, panetone, Gosto, a essência de panetone, não tem. É, não tem. Eu acho que não tem. Tipo, ele é um negócio totalmente diferenciado, mas assim, eu não sei dizer, tipo, ele... É um bolo. É um bolo. É mais levado pra um bolo. Mas também não é um bolo, é red velvet, mas eu não lembro do red velvet comendo ele. É mesmo, ele tem red velvet. Ele é red velvet. Eu não sei explicar, gente. Ficou uma incógnita... Não sei. Ficou uma incógnita. Porque o pão é bom, o que que tu falou em cima que tu não gostou? Tem uma essência, né? Alguma coisa, um gostinho. Esse negocinho branquinho, eu achei com um gosto meio estranho. É, eu achei também, não é meu... Gosto muito artificial. Isso, exatamente. Tem um negocinho de laranja também, que o de laranja é bom. Esse panetone, ele tem aqui do essência de laranja. Ficou um negócio meio de laranja aqui, assim, ó. Enfim, eu acho que é um bolo. Se você tá procurando panetone, tem formato de panetone, mas não é panetone. Tem gente que gosta, eu gosto, da essência do panetone, de comer panetone, gosto de panetone. Não tem gosto de panetone. É super molhado, porque dentro dele tem vários negocinhos, os flocos, não, vários focos de Nutella. Quase que eu esqueço. De avelã ali. Mas é isso. Aqui está o panetone, você comente pra mim se você quer mais um panetone do povo ou se tá bom de comer panetone. A gente agora, em dezembro, provavelmente, nessas próximas semanas, diminuiremos as quantidades de vídeo. Por quê? Já reparamos que vocês não estão mais assistindo tanto, porque a galera já viajou e tudo mais. A gente solta quatro vídeos por semana, eu sei que vocês estão de férias, a gente vai dar uma férias da gente também. Mas não uma férias, férias. Calma aí, moço. Deixa eu finalizar o vídeo aqui, por favor. É, pelo amor de Deus, moço. É isso aí. E pra ficar todo mundo feliz, vocês conseguirem assistir os três e curtirem as férias. E a gente também curtiu as minis férias. Vai ser férias de um vídeo a menos. Ou seja, a gente vai trabalhar mais três vídeos, vai dar na mesma. Vai dar quase na mesma. É isso aí. Comente aí se você quer mais um panetone do povo. A gente vai embora. Dá beijo pro pessoal, Guilherme. Dá beijo. Dá beijo. Assistiram esse vídeo? Se você não pegou essa referência, você vai lá assistir esse vídeo. É, vou deixar... É o próximo que vai... É o que tá entrando aí no final da... No final da tela. Na hora que acabar esse vídeo aqui, vai entrar ele aqui, ó. Vai entrar ele aí. Clica aí, sei lá, vem. Esse vídeo foi muito bom, gente. Beijo. A melhor imitação da Shakira possível. Acho que nem a Shakira é tão... Não. Beijo. Tchau.